Esta foi a terceira edição do chamado dia D de manutenção preventiva. Neste ponto da cidade foram instalados espaçadores, de dois a três, entre um poste e o outro. Depende da distância entre eles. A função do equipamento é a separação dos cabos elétricos. Esses espaçadores têm a função de separar a rede de baixa tensão, evitando que em situações temporais, onde vendaval mesmo, ou galhos, acabem ocasionando que um encosta no outro e fecha um curto-circuito. Também teve poda de árvores, alguns lugares a retirada de objetos da rede. No dia D, dois mil trabalhadores estiveram a campo, profissionais das agências da manutenção e inspeção, em 79 municípios do Paraná. Esse mutirão anual de manutenção preventiva nas redes elétricas é para reduzir desligamentos. É uma preparação para o período úmido, que a gente chama, que compreende os meses de setembro até fevereiro, primavera e verão, onde a gente tem grandes temporais. Então, dessa maneira, a gente prepara a nossa rede para evitar desligamentos. Com essas ações, já houve uma melhora na frequência de desligamentos. A comunidade percebe na quantidade de desligamentos, que são evitados nesse caso. Então, no ano passado, a Coppel, com os indicadores que ela teve, cada consumidor, em média, ficou em torno de sete horas sem energia durante o ano. Esse número vem caindo a cada ano. Então, há cinco anos atrás, esse valor girava em torno de 13 horas, em média. Os trabalhos do dia D não impactaram os consumidores. Foram executados com a rede ligada. Todos os profissionais usaram os equipamentos de segurança, conforme foi determinado pela Companhia Paranaense de Energia. Existem vários meios para o consumidor fazer contato com a Coppel. Para o consumidor que estiver precisando de alguma manutenção, algum serviço, alguma árvore que ele queira indicar, que esteja tocando na rede, ele pode procurar os canais de atendimento da Coppel, atendimento presencial, o 0800, o próprio site da Coppel. E hoje a Coppel dispõe do aplicativo também de celular, e abrir essa solicitação de serviço para as equipes da agência irem verificar.